Little World Português A, a, alto assim Macacos pulam O, a, a, muito alto O, a, a, macacos pulam O, a, a, eu também vou Chibolo, sorry, demais! Oba! Olha lá! Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos escalam O, a, a, muito alto O, a, a, eles sobem O, a, a, alto assim Macacos escalam O, a, a, muito alto O, a, a, sim escalam O, a, a, eu também vou Vamos, vamos, vamos! Opa! Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macaquinhos O, a, a, pendurados O, a, a, de cabeça O, a, a, para baixo Macaquinhos O, a, a, se penduram O, a, a, por aí O, a, a, eu também vou Que legal! Tá tudo de boa cabeça! Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macaquinhos O, a, a, comem banana O, a, a, eles comem O, a, a, frutinha Sim! Macaquinhos O, a, a, comem banana O, a, a, eles comem O, a, a, eu também vou O, a, o, a, o Brincar de macaquinho é muito legal É, é mesmo! Vamos de novo! Boias, boias, boias sem parar Fazemos bem grande até estourar Boias, boias, grandes e brilhantes Pra subir, subir, então explode Vamos por cores Vamos por cores Vamos fazer bolhas coloridas Pra mim e pra você Bolhas coloridas Bolhas coloridas Vamos fazer bolhas coloridas Pra mim e pra você Bolhas, bolhas, bolhas sem parar Fazemos bem grande até estourar Bolhas, bolhas, grandes e brilhantes Pra subir, subir, então explode Estourando as bolhas Estourando as bolhas Vamos estourar Tantas bolhas, muitas bolhas Vem juntinhos Estourando as bolhas Estourando as bolhas Vamos estourando as bolhas Tantas bolhas, muitas bolhas Vem juntinhos Bolhas, muitas bolhas Bolhas, muitas bolhas Bolhas, muitas bolhas Bolhas sem parar Fazemos bem grande até estourar Bolhas, bolhas, grandes e brilhantes Pra subir, subir, então explode Bolhas bem grandes, bolhas bem grandes É só misturar água e sabão pra fazer muitas bolhas Bolhas bem grandes, bolhas bem grandes É só misturar água e sabão pra fazer muitas bolhas Bolhas, bolhas, bolhas sem parar Fazemos bem grande até estourar Bolhas, bolhas, grandes e brilhantes pra subir e subir E então explote um montão de bolhas Bolhas demais Vamos estourar tantos bolhos, muitos bolhos, bem juntinhos Um montão de bolhas Bolhas demais Vamos estourar tantos bolhos, muitos bolhos, bem juntinhos Vou brincar de princesa Uh, que lindo! Iba! Adoro meu cabelo Assim de princesa É super comprido, é mesmo muito longo Adoro meu cabelo Assim de princesa É muito bonito, sim, é mesmo lindo Adoro meu cabelo Olha só que perfeito É muito lindo Super comprido Vou ser a Rapunzel Vou ser a Rapunzel o dia todo Oh, que bagunça Como fazer Pra ser Rapunzel O dia inteiro Ufa! Eu sou uma princesa Adoro meu cabelo Assim de princesa É super comprido, é mesmo lindo Adoro meu cabelo Olha só que perfeito Sim, ele faz bagunça Sim, mas Adoro mesmo Adoro esse cabelo Adoro escovar Pentear bastante Igual a Rapunzel A todo instante Sim, vou escovar Pentear bastante Igual a Rapunzel Mas É tão grande Não tem problema Eu adoro meu cabelo Uhul! Adoro meu cabelo Assim de princesa É super comprido Então olha a bagunça Adoro meu cabelo Olha só que perfeito Mas só que bagunça Como fazer Pra ser a Rapunzel O dia inteiro É muito lindo Mas não dá pra brincar Igual a Rapunzel Igual a Rapunzel O dia todo Sim, ele é lindo Mas agora já deu Eu vou brincar Eu vou brincar com meu cabelo Valeu Adoro meu cabelo Olha só que perfeito Porque esse é o meu É ainda mais bonito Adoro meu cabelo Olha só que perfeito Porque esse é o meu Eu é ainda mais bonito Adoro meu cabelo Olha só que perfeito Vem com a gente! Agora sim! Muito mais fácil! Bebe ovelha negra Tem alguma mão Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de mão Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de mão Mé, mé Mé, mé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de mão Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de mão Mé, mé Mé, mé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de mão Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de mão Mé, mé Mé, mé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de mão Olá, amiguinhos Eu sou a veterinária Vejo meus animais Venha conhecer Eles não são demais A coelhinha faz Nha, nha, nha Ela come cenouras Nha, nha, nha Segura assim Faça carinho Meus parabéns Fez tudo direitinho Vamos pular como coelhinhos Pula, 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 pula Sou a veterinária Quem gosta de animais Quem virá agora Ele não é demais O pequeno hamster faz Cuic, cuic, cuic E quando ele come Cuic, cuic, cuic Segure-o assim Com um jeitinho Ele é pequeno E nosso amiguinho Você sabe comer como um hamster? Cuic, cuic, cuic Olhe para o céu Ela sabe voar Penas lindas Pode se aproximar O passarinho faz Piu, piu, piu E senta no poleiro Piu, piu, piu Segura assim Tente prender Ela quer voar Pro poleiro voltar Vamos bater as asas Como passarinhos? Piu, piu, piu Ele nasceu de bigode E é tão curioso Tem patas bem macias E pelo tão gostoso O gatinho faz assim Niau, niau, niau Como é, papinho Niau, niau, niau Passa assim Como o brinquedo Ele quer diversão É tão brincalhão Miau, miau, miau Que maravilha! Ainda tem um Que animal será? Tem orelhas bonitas E veio pra brincar O cachorrinho faz Oh, oh, oh Ele enroi ossos Oh, oh, oh Vamos passear Deixa escapar Ele abandona o rabo Pois feliz está Obrigada por serem tão gentis e carinhosos Quétube a gente adora Quétube vai bem com tudo Quétube é mesmo da hora É bom pra todo mundo Quétube no meu cereal Eba, 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 eba Diz aí Se você gosta Eca, eca, eca Quétube a gente adora Quétube vai bem com tudo Quétube é mesmo da hora É bom pra todo mundo Quétube nas panquecas Será que é legal a peça? É meio esquisito Mas vamos lançar sim Quétube a gente adora Quétube vai bem com tudo Quétube é mesmo da hora É bom pra todo mundo Quétube na banana O que é que vai dar? Nossa! O que é isso? Não dá pra aguentar Quétube a gente adora Quétube vai bem com tudo Quétube é mesmo da hora É bom pra todo mundo Quétube na cenoura E aí é um bom pedido Sim, é muito gostoso O meu lanche preferido Quétube a gente adora Quétube é mesmo da hora Quétube é pra todo mundo E é bom com quase tudo Chegamos, chegamos Chegamos, chegamos Eu te ajudo, amiguinho Pode ir ver os animais Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio Tinha um porquinho Ia, 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 ô Era oi pra lá Era oi pra cá Era oi, oi, oi Pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio Tinha um cavalo Ia, ia, ô Pocotó pra cá Pocotó pra lá Pocotó, Pocotó pra cá Pocotó pra cá Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô Oh, não A vaquinha tá dodói Oh, não E no sítio tinha uma vaca Uma vaca, uma vaca A vaquinha ficou dodói E só dizia Hum Será que ela estava com fome Muita fome Muita fome Será que ela estava com fome Ela só disse Mu A vaquinha então comeu Então comeu Então comeu A vaquinha então comeu E feliz disse Mu A vaquinha ficou contente Muito contente Muito contente E então bem sorridente Ela disse Mu Venham, crianças Vamos colher legumes Um tomate Dois tomates Três tomates Quatro Cinco tomates Seis tomates Sete tomates Mais Um tomate Dois tomates Três tomates Quatro Cinco tomates Seis tomates Sete tomates Mais Pronto! Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Seu lobato tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha um pato ia ia oh Era qua pra cá, era qua pra lá, era qua 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia oh Esse sítio é demais Ai, ai, ai E... tirando as rodinhas Ai, 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 ai Vamos lá, chegou o dia de pedalar sozinho Pai, eu tô com medo, eu não tô fruto, eu, eu não quero cair Tá tudo bem, se segure bem Capacete, pode ir Lá vou eu, chegou o dia de pedalar sozinho Não se preocupe, Jack, eu te seguro Acho que não, pai É, isso aí Lá vai você de capacete, vai dar tudo bem Mãe, que medo, eu não tô pronto não Eu não sei pedalar Fique firme no banco, nos pedais também Esquerda, direita, tá tudo bem Lá vou eu, sentei direitinho Na minha bicicleta Lá vamos nós, chegou o dia de aprender a pedalar Eu não sei o que fazer Não consigo andar Levante os pés, esquerda, direita, esquerda, direita Vamos nessa Lá vou eu, consegui, pai Já sei pedalar Jack, cuidado Lá na frente, tem mais gente O que eu vou fazer? Não me assustou Não me assustou Não me assustou Fico calmo Vai dar tudo certo Equilibrando Olho pra frente Esquerda, direita Na bicicleta Lá vamos nós Pela rua Passeando juntos Vamos nos divertir Lá vamos nós Subir a ladeira Com minha família Sobe e desce em todo lugar Espere e você verá Esquerda sim Direita sim Sobe, desce, segure-se bem Muito bom, Jack Foi muito bem Já sabe pedalar Puxa a vida Jack, você conseguiu Jack Meu campeão Parabéns, filho Ai, meu dente Mexe, 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 mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Sim, seu dente está caindo Não, não tenha medo, não Ele vai cair sozinho É um dente de leitinho E um novo vai crescer Espere e só pra ver Que um outro dente vai chegar E esse é pra valer Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente De sabermos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Ops, o meu dente tá solto Nós vamos te ajudar Mexer, mexe, mexe e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou E agora o que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Frutas crocantes e vegetais Podem fazer o seu dente cair Machique bem Nha, nha, nha Isso, vamos, bem assim E se o seu dente não cair Tudo bem se é assim Ele vai cair sozinho Tenha paciência, espere um pouquinho Mexe, mexe, mexe Mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? É isso aí, é isso aí Meu dentinho já vai cair Vai funcionar, vai funcionar Meu dentinho vai cair já já Nós sabemos, nós sabemos Nós sabemos, nós sabemos Mexer, mexer e tirar meu dente Oh, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexia, mexia e não saía Até que eu fiz a ti Hum Oh Yeah Oh Oh Oi, hoje a gente vai se divertir bastante Vamos brincar e comemorar Tenho chapéuzinhos de festa pra todos vocês Vocês me ajudam a contar? Prontos? Um, dois, três chapéuzinhos Quatro, cinco, seis chapéuzinhos Sete, oito, nove chapéuzinhos Deixar peus pra vocês Venham, crianças! Hoje a gente vai se divertir! Comprei coisas bem legais pra todo mundo! Tenho dez balões pra vocês! Venham, crianças! Me ajudem! Está na hora de contar! Prontos? Um e dois e três balõezinhos Quatro, cinco, seis balõezinhos Sete, oito, nove balõezinhos Dez balões pra vocês Oi, quem aqui quer bolinho? Vamos comer alguma coisa! Tenho dez bolinhos deliciosos! Venham, crianças! Me ajudem! Está na hora de contar! Um, dois, três bolinhos Quatro, cinco, seis bolinhos Sete, oito, nove bolinhos Dez bolos pra vocês Tenho uma coisa bem legal pra vocês! Hoje a gente vai brincar e se divertir com nossos amigos! Tenho dez ovos surpresa! Venham, crianças! Me ajudem! Tá na hora de contar! Prontos? Um e dois e três ovinhos Quatro, cinco, seis ovinhos Sete, oito, nove ovinhos Dez ovos pra vocês Oi, turminha! Hoje a gente se divertiu bastante! A festa foi ótima e nós aprendemos a contar! Vamos tirar dez fotos engraçadas! Venham, crianças! Vamos contar todas! Um, dois, três fotinhos Quatro, cinco, seis fotinhos Sete, oito, nove fotinhos Dez fotos pra vocês! Foi fantástico! Feliz aniversário, Mia! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez presentes incríveis! Feliz aniversário, Mia! Ui, insetos são tão nojentos! Eca! Show! Eca! Sai daqui, bicho! Show! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Show! Eca! Sai daqui com isso! Ah, nada disso! Insetos são demais! Borboletas são lindas e brilhantes! E os gris amiguinhos saltitantes! As joaninhas têm várias pintinhas! Insetos são impressionantes! O que é isso? Doce! Ai, não me pode! Show! Eca! Sai daqui, bicho! Show! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Show! Eca! Sai daqui, bicho! Ai, eu sou uma centopeia! Tem tantas pernas, a dona centopeia! Tem arma, é rápida, parece o flash! Escala e sobe! Escala e sobe, não é páreo pra ninguém! Insetos são uma viagem! Oh! O que será isso, Joãozinho? Ah! Show! Eca! Sai daqui, bicho! Show! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Show! Eca! Sai daqui com isso! Uau! Quantas formigas! As formiguinhas marcham bem juntinhas! Elas estão indo para o formigueiro! Trabalham, apuro, assim o dia inteiro! Formigas também são insetos! Oi! Quem quer participar do show das abelhas? Eu! Show! Eca! Sai daqui, bicho! Show! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Show! Eca! Sai daqui com isso! Olha só, filha! As abelhas trabalhando! Zum, zum, zum! As abelhas fazem mel! Pousam nas flores e voam pelo céu! Doce! Doce, doce! O mel que elas fazem é melhor que algodão doce! Joãozinho, o barulho tá vindo daqui, ó! Oh! Show! Eca! Sai daqui, bicho! Show! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Show! Eca! Sai daqui com isso! Para com isso! Os caracóis são legais! Caracóis! Andam devagar! São tão bonitinhos! Super lentos! São assim! Lentos! Mas comem de montão! Olha que linda a aranha! Uau! Show! Eca! Sai daqui, bicho! Show! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Show! Eca! Sai daqui com isso! Ah! Vamos ajudar a aranha! Insetos amamos vocês! Insetos amamos vocês! Pequenos, fofinhos e corriginhos! Insetos nós amamos vocês! Muito bom, criança! Que corajosos! Viu? Não precisa ter medo de insetos! Ah! Ah! Nossa! Ouviram isso? Uau! Estamos no zoológico! Êêêê! A gente adora vir no zoo! Tem sempre algo pra aprender! A gente adora vir no zoo! E tem lugar pra você! Venha ver os animais! É aqui que eles moram! Mas a puriça até no chão! É sempre uma diversão! Uau! Uau! É um jacaré! Olha ali, Joãozinho! Eu adoro vir aqui! O jacaré é que sabe viver! Eu adoro vir aqui! Sempre algo a prober! Ele tem um rabo bem longo Usa pra nadar! Tem escamas e dente afiado! E toma sol parado! É um leão! É um leão! A juba dele é sensacional! O leãozinho é legal! É uma girafa! Por aqui, Joãozinho! Eu adoro vir aqui! A girafa tem um pescoção! E pelo malhado, vejo você! Tem que dar para aprender! É o mais alto dos animais! Ela alcança a copa da árvore! É uma sorte, pode crer! Pois sua folha pode comer! É um elefante! Bem ali, filhinho! Eu adoro vir aqui! O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá para aprender! Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um chavariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim! Ei! Olha só a minha tromba! Ah não! Esse elefante está se divertindo Patins! Patins! Que legal! Vamos aprender a patinar Pra patinar é tão legal Brinda bem Até ficar certinho E venha patinar também Mais... Mais uma coisa Antes de sair Use o capacete Capacete vai proteger E na hora de patinar Coisa melhor não há Joãozinho, você está de capacete Vamos todos andar de patins Estamos indo, estamos indo Espere aí, turminha Vamos todos patinar Patinar É muito divertido Prenda bem Até ficar certinho Venha patinar também Mas... Mais uma coisa Antes de sair Por joelheira Pra não se machucar Patinar Patinar É tão legal Coisa melhor não há Joãozinho Você está protegido Vamos todos patinar Patinar Lá vamos nós Tudo bem Eu te ajudo, querido Vamos aprender a patinar Pra patinar comigo É fácil equilibrar Fique retinho Fique retinho Logo patinar Afiminho E agora Quase lá Antes de sair Para testar Cair É bem normal Usando a proteção Não corre perigo não Joãozinho Já sabe se equilibrar Vamos todos patinar É assim que se faz Crianças Olhem pra mim A gente já sabe patinar Pra patinar no parque Deslizando e brincando A gente sabe o que faz A gente sabe o que faz Veja Vem ali Patinar Assim também Patinar ao redor do lago É só subir e descer a ponte A gente adora patinar Jack and Jill E Joãozinho Aprenderam direitinho Joãozinho Não, Joãozinho Nossa Isso aí Vai, vai Irmã Ela é tão bacana Um dia vou ser igual a ela Irmão É meu melhor amigo Deixo dar a bola Igualzinho Eu amo a você Irmão Quero brincar com você Irmã Olha como eu sou forte Adoro aprender com vocês Brincarmos juntos sempre é Muito divertido Dido Irmãos são tão legais Dido Meus são amigões Jogar juntos sempre é Bom demais E Joãozinho O que você acha de brincar comigo De achar insetos Sim, sim, sim Irmão Eu quero explorar Irmão O que vamos procurar Olha, olha Olha aqui e ali Aventuras em todo lugar Irmão Vamos procurar Irmão O que achou aí Puxa é tanta emoção Com a lupa, tudo fica bem grandão Dido Meu irmão Meu irmão é bem legal Dido É o meu melhor amigo Explorar é sempre muito bom Joãozinho Quando a gente Quando a gente apronta Quando a gente apronta Que bom é dar uma festinha Gosto quando a gente brinca de comidinha Dido Que grande amigona Dido Minha irmã é tão legal Ela sempre é sensacional Agora vamos desenhar e pintar Sim, sim, sim Irmão Desenhar é bem legal Irmão Azul, verde, amarelo Desenhar O que vamos fazer É sempre legal Brincar com vocês Desenhar A nossa história E se divertir também A gente adora pintar e brincar Como os meus irmãos não tem pra ninguém E do irmão são tão legais E dos meus são os melhores Eles sempre adoram brincar comigo Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Papai dedo, papai dedo Que cor é essa? É vermelho, é vermelho E é bonita a beça Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Que cor é essa? É azul, é azul E é bonita a beça Irmão dedo, irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Que cor é essa? É verde, é verde É bonita a beça Irmão dedo, irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Que cor é essa? É amarelo, é amarelo E é bonita a beça Bebê dedo, bebê dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou E como vão vocês? Bebê dedo, bebê dedo Que cor é essa? É laranja, é laranja E é bonita a beça Hora do exercício Quem quer dançar comigo? Eba! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Vamos mais rápido! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Nadar, 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 nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Primeiro você precisa entrar Na piscina para aprender a nadar Pule, 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 entre na água Para aprender a nadar Vem! Você está pronto, Joãozinho? Eu não sei! Pula logo, vem! Lá vão eu! Eu consegui! Sim! Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Você precisa boiar Boiar, boiar Igual um navio no mar Mar, é só você ficar boiando Como um navio no mar navegando Você sabe boiar sozinho? Eu não sei! Eu vou te soltar Uau, uau, uau! Você já está flutuando sozinho, Joãozinho! Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com essa canção Respire bem fundo Fundo Segure bem o fôlego Você não pode soltar Pra conseguir mergulhar Conseguem segurar o fôlego? Acho que sim E mergulhar Lá vou eu Nada, nadar, nadar é genial Se você aprender Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Você vai aprender com essa canção Mexa os braços sem parar A água se espalha pelo ar Segure o fôlego e vá mergulhar Mexa os braços para nadar Já sabe nadar sozinho? Sim, sim, sim! Então pode! Nadar é tão bom Nadar, nadar, nadar é genial Eu sou um tubarão E aprendi com essa canção Filho, hora de dormir Não, eu não quero nanar Eu não quero ir nanar O que eu quero é brincar Eu não quero ir nanar O dia todo eu vou pular O macaquinho foi dormir Pra crescer direitinho O macaquinho foi dormir Pra amanhã brincar cedinho Então eu quero ir nanar Então eu quero ir nanar Pra brincar lá no maquinho Então eu quero ir nanar Igualzinho ao macaquinho Eu não quero ir nanar Nem banho eu quero tomar Não, não quero escovar os dentes Gosto de ficar assim sujinho O elefantinho já tomou banho E ficou bem cheiruzinho O elefantinho escovou os dentes E agora está limpinho Então eu quero nanar Mas primeiro o meu banho E depois escovar os dentes Igualzinho o elefantinho Eu não quero ir nanar Eu não quero ir nanar Nem vestir o meu pijaminha Não, não quero ir nanar Eu não quero ir pra cama O camaleãozinho já escolheu O pijama que mais gostou O camaleãozinho já escolheu O camaleãozinho ficou feliz Com o pijama que ele vestiu Então eu quero ir nanar Também vestir meu pijaminha Então eu quero ir nanar Como fez o camaleãozinho Eu não quero ir nanar Eu não quero ir nanar Eu não quero me deitar Não, não quero historinha Eu só quero brincar O passarinho já deitou Tão gostoso no ninho Ele adora historinhas Que lhe deixam com o soninho Então eu quero ir nanar O que a mamãe vai ler pra mim É uma história bem bonitinha Do início ao fim Durma bem, meu amor Joãozinho adormeceu E logo, logo irá sonhar Com os bichinhos de pelúcia Pra amanhã brincar Tchau Oi Tchau 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 Obrigado.